Música 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 Ziiii, boas pessoal Daqui é o Netmarro estamos em mais um vídeo E hoje estamos aqui para um vlog Para falar um bocadinho para vocês porque já não faço algum tempo algumas semaninhas que eu já não faço um vlog para vocês para dar algumas informações para desejar desejar, quero dizer boa sorte a todos, porque assim a escola eu estou a gravar isto mesmo no dia antes de mais nada, eu estou a gravar isto no dia 15 estou a gravar isto no dia que está a sair algo louco, espero que não aconteça nada não comei muito eu estou meio constipado, meio doente constipado só, estou só meio constipado, não é doente estou meio constipado, por isso a minha voz estiver um bocado é totalmente normal então pessoal, eu antes de mais nada quero-vos desejar a todos um bom ano de trabalho a falar sério, bom ano de trabalho uma boa escola, como queiram chamar mas eu vou falar para o pessoal que está a estudar porque eu sei que quem está a trabalhar já está a trabalhar mas vou falar para quem está a estudar ou para quem vai começar a estudar amanhã porque supostamente a maior parte de vocês tiveram a apresentação hoje, muitos já sei que já estão na escola mas a maior parte das pessoas ou a maior parte dos meus subscritores começaram a começar a escola amanhã ou a começar a escola para a semana mas a apresentação foi hoje e eu quero desejar a todos grande sorte e boa sorte e quero que vocês se apliquem a falar muito a sério agora é que vem um período mau para mim e para todos os youtubers obviamente que o tempo de escola é o tempo em que o feedback baixa etc, etc mas também é aquele período em que no fundo a vossa vida está em jogo ok? para mim é mais libertante eu acho que trabalho eu é o contrário eu acho que nas férias trabalho muito mais faço muito mais conteúdo muito mais vídeos e eu tenho muito de escola quando vocês estão de escola é um tempo mais relaxante para mim mas para vocês é o contrário ok? basicamente nas vossas férias é para descansar e quando vocês estão de férias pronto, não importa eu quero que vocês se apliquem pessoal a falar muito a sério eu mesmo já passei pela escola por muitos que dizem às vezes ah não sei o que eu tenho 22 anos né pessoal já passei pela escola eu fiz o 12º e sei o que é ok? sei o que é vocês terem que estudar terem que trabalhar não é que eu não tenha sido uma pessoa muito a estudar mas sempre passei chumei pé duas vezes ao cacete mas chumei porquisto literalmente mas eu fiz os meus estudos acabei os meus estudos pé com 19 anos e muitos de vocês sei que já estão na escola ainda faltam 1 ou 2 anos 3, muitos ainda faltam 5 anos pá só quero que vocês se apliquem ok? pá eu sei que as férias estavam a ser fixos foram 3 meses a vacância tenho certeza disso mas agora começando a escola muitos de vocês vão levantar mais cedo acordar mais tarde e eu obviamente irei tendo a mudar muita coisa no canal é óbvio provavelmente agora não irei andar a pôr 3 vídeos por dia hoje é um caso excepcional de vez em quando pode sair um ou outro mas eu não vou andar a encher muito a massacrar-vos muita cabeça ok? porque eu mesmo também para a semana para a semana não dia 17 eu irei para Lisboa e vou ficar em Lisboa uma semana por isso durante essa semana não irão ver lives ok? também para salientar isso não é que vocês também alguns de vocês gostam outros que é bem diferente mas até dia 17 melhor dia 17 até dia 20 e tal não sei o dia ao certo e eu não irei fazer lives ok? depois quando eu voltar sim faço umas livesinhas mas até lá não eu mesmo vou vou para lá um bocadinho passar uma semaninha em Lisboa depois virei para o Porto e volta só ao trabalho essa semana que eu irei estar em Lisboa em princípio irei pôr dois vídeos por dia alguns dias podem ser três depende é um caso eu não vou ver bem se vou pôr três vídeos por dia ou não mas eu ia nos comentários pessoal se vocês durante essa semana que eu vou estar em Lisboa que não vou fazer lives se vocês preferem dois ou três vídeos por dia também para ter uma noção o que é que vocês preferem ok? pronto pessoal mas eu quero que vocês a falar sério se apliquem na escola opá isso é complicado é muito complicado o primeiro período o primeiro período não o primeiro mês de escola é o mais difícil o segundo período será o mais difícil é aquele mês que vocês vêm das férias não estão nada mas nada habituados à escola depois de meses a acordar às horas que lhes apetecem a dormir a tarde toda a dormir a noite toda o dia todo e acordarem às horas da tarde ou caraças e passam o dia basicamente a brincar a ver filmes a passear com os amigos a jogar e agora tem que ir para a escola e acordar cedo eu sei que é uma bosta eu sei eu sei é uma bosta pá mas não há outra solução e a escola é importante para toda a gente não um dia podem ter um futuro num trabalho por isso pá apliquem-se na escola tentem entrar boas notas que assim é mais fácil porque eu já chumei duas vezes e é chato tive mais dois anos na escola não é que eu me tenha arrependido porque eu chumei duas vezes porque quis uma vez não gostava do curso tive que trocar outra vez tipo alguns stress pronto chumei por culpa minha mas opá façam as vossas escolhas certas porque quanto mais rápido acabarem a escola mais cedo acabam os estudos e podem seguir para um trabalho é mais complicado o trabalho mas opá se calhar têm mais liberdade já têm horários a cumprir mas se calhar estão a fazer algo costum mesmo e são mais felizes por isso pessoal pá eu só queria-vos desejar mesmo boa sorte a todos boas aulas bons estudos apliquem-se eu estou cá na mesma meio-dia 6 vídeo todos os 2 vídeos por dia às vezes pode tirar as 9 se eu fizer lives e provavelmente irá ser à hora normal tipo 8, 9 horas tipo mas é mesmo só quando eu vier digamos na semana de Lisboa porque eu agora não tenho tempo para fazê-las por isso pessoal boa escola a todos boas amizades na escola divirtam-se na escola na mesma aproveitem as aulas aproveitem os intervalos o vosso tempo livre aproveitem-no muito bem porque eu sei que agora é muito pouco não é bom fazer amanhã não o que tenho que fazer façam porque pá daqui a nada devem estar numa férias outra vez o tempo passa super rápido mas agora é que vem a parte pior até uma próxima vamos daqui a pouco abraço para todos daqui a pouco de pó não sei fiquem bem e fui